A Coca-Cola era originalmente chamada de French Rine Coca de Pemberton, vinho francês com Coca de Pemberton, e continha uma mistura de folhas de coca do Peru, noz de cola, tamiana e cocaitileno, cocaína misturada com álcool. O farmacêutico John Steve Pemberton inventou o seu vinho francês de coca em Atlanta, Georgia, e tornou-se muito popular em todo o sudeste dos Estados Unidos. Em 1886, foi introduzida a lei seca em Atlanta, e Pemberton respondeu, criando uma versão não alcoólica de sua bebida já popular. O ingrediente do vinho foi substituído com xarope de açúcar, e a nova mistura foi chamada Coca-Cola. O refrigerante foi comercializado por seus efeitos medicinais, e tornou-se muito popular entre os de classe alta da sociedade branca. Foi referido por muitos como uma bebida intelectual. A receita da Coca-Cola foi um segredo muito bem guardado, mas em 1891, um jornal de Atlanta relatou o que muitos já suspeitavam. Coca-Cola continha cocaína. A empresa foi forçada a mudar sua estratégia de marketing, e começou a se referir ao seu produto como refrescante, em vez de promover quaisquer vantagens medicinais. A Coca-Cola começou a diminuir cocaína de seu refrigerante em 1903, por causa de temores raciais promovidos entre a sociedade branca. Qualquer pessoa com um níquel de qualquer raça, agora, podia beber a bebida com infusão de cocaína. Os brancos de classe média ficaram preocupados, e achavam que os refrigerantes estavam contribuindo para uma explosão de consumo de cocaína entre os afro-americanos. Os jornais do Sul informaram que demônios de cocaína negra estavam estuprando mulheres brancas, e a polícia estava impotente para detê-los. Então, a cocaína foi finalmente declarada ilegal nos Estados Unidos em 1914. Foi em 1929 que a Coca-Cola aperfeiçoou sua fórmula. Porém, os elementos psicoativos da folha da coca ainda poderiam ser encontrados no sódio em pequenas quantidades. O refrigerante Coca-Cola tornou-se completamente livre de cocaína em 1929. Mas o extrato de folha de coca ainda é usado como um ingrediente ativo no refrigerante internacionalmente popular. O alcaloide de equigonina é extraído da folha de coca antes do processamento. A Stephen Corporation, uma empresa de processamento químico situada em New Jersey, realiza a extração nas folhas de coca. A Stephen tem um acordo com o governo americano e o Departamento de Controle Antidrogas, e é o único grupo autorizado a importar a folha de coca para os Estados Unidos. 175 mil quilos de folhas de coca são importadas para os Estados Unidos a cada ano pela Stephen. Mas o que acontece com a cocaína real que é processada? Ela é levada para longe em caminhões blindados e depois vendida para Mellencrott, uma empresa farmacêutica com sede nos Estados Unidos, em St. Louis, Missouri. O extrato de folha de coca é referido como mercadoria número 5. A Fanta foi inventada na Alemanha em 1941. É a criação do alemão Max Keif, que foi também diretor da Coca-Cola naquele país. A empresa alemã era a estrangeira de maior sucesso da Coca-Cola em 1939. Havia rumores, mas nunca confirmados, de que se juntou e apoiou o partido nazista. Então, eles sofreram zeros embargos e outras sanções, fazendo com que a Coca-Cola da Alemanha não fosse capaz de adquirir os ingredientes para produzir Coca-Cola. Para não interromper o funcionamento da fábrica, era preciso criar algo que ao menos fizesse tanto sucesso quanto a Coca-Cola. Então, ao invés de interromper a produção, a Coca-Cola da Alemanha teve uma ideia para salvar a empresa. Criou uma nova bebida com ingredientes disponíveis internamente. Uma bebida feita a partir de laranja, sidra, queijo e açúcar. Foi então criada a Fanta Laranja e as operações na Alemanha nazista continuaram, salvando assim a empresa. Após o término da Segunda Guerra Mundial, todos os lucros da Fanta foram entregues à Coca-Cola, juntamente com a linha de produtos Fanta. Foi a partir daí que o mundo então conheceu o segundo maior sucesso da Coca-Cola. Na Nova Zelândia, uma mulher de 30 anos, chamada Natasha Harris, teve uma morte não natural, no qual especialistas atribuíram ao vício que ela tinha de beber 2 litros de Coca-Cola por dia. De acordo com o jornal Huffington Post, um patologista disse que ela provavelmente sofreu de hipocalemia, ou baixa quantidade de potássio, o que ele acredita ter sido causado por seu consumo excessivo de Coca-Cola, além da má nutrição em geral. Os ingredientes da Coca-Cola incluem a cafeína, e talvez ainda o mais surpreendente é a quantidade de açúcar e o alto conteúdo de frutose de xarope de milho. Um estudo feito em 2013 pelo Colégio de Connecticut mostrou que alimentos com alto teor de açúcar são viciantes e perigosos como a heroína. O Brasil é o terceiro consumidor mundial de Coca-Cola, abaixo apenas dos Estados Unidos e do México. O país foi apresentado a Coca-Cola numa época de intenso namoro com os Estados Unidos, no curso da Segunda Guerra Mundial. Para combater a influência alemã, Washington construiu uma estratégia de aproximação com o Brasil, a famosa política de boa vizinhança. As primeiras Coca-Colas made in Brazil, nas clássicas garrafinhas de 185 ml, apareceram em abril de 1942, distribuídas por uma fábrica inaugurada um mês antes no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Logo de saída, venderam-se 1.843 caixas. Em julho de 1943, foi instalada uma filial em São Paulo, mas o decreto autorizando a Coca-Cola Company a funcionar no Brasil só seria assinado no ano seguinte pelo presidente Getúlio Vargas, que, por sinal, dispensou a empresa de revelar o segredo do refrigerante. De todo modo, a companhia informa ter fornecido às autoridades amostras para análises físicas, químicas e microbiológicas, além de cumprir os padrões que definem os aditivos permitidos e proibidos em alimentos e bebidas. Segundo a empresa, só alguns ingredientes do refrigerante são importados. A Coca-Cola assegura que a bebida é a mesma em qualquer parte do mundo. Se a Coca-Cola brasileira parece mais doce, isso se deveria a variações da matéria-prima, empregada como o edulcorante. No Brasil, como na maioria dos países, utiliza-se o açúcar de cana. Nenhuma outra bebida industrializada é tão consumida. Existe em pelo menos 160 dos 168 países da Terra. Estima-se que a humanidade tome todo santo dia 1,3 bilhão de litros do refrigerante. Um mundaréu de água equivalente a 688 piscinas olímpicas, volume com o qual o químico americano John Steve Pemberton jamais ousaria sonhar, ao gastar 74 dólares em 1886 para conceber uma fórmula, até porque a Coca-Cola não se destinava originalmente ao consumo de massa. Você acabou de conhecer 5 fatos que você não sabia sobre a Coca-Cola. Quem esteve narrando esse vídeo junto comigo foi o amigo David Herrick. Muito obrigado ao doutor pelo convite e agradecimentos a todos que assistiram. Até a próxima! E aguarde os próximos vídeos, pois os mistérios não têm fim. E aguarde os próximos vídeos, pois os mistérios não têm fim.